Bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago uma receita de bacalhau à Romeu. Os ingredientes necessários para esta receita são farinha, sal, uma colher de sobremesa de pimentão doce, 4 ovos inteiros, 2 cebolas médias, 1 raminho de salsa, tomate cherry, 800 gramas de batata, 200 ml de azeite e 3 postas de bacalhau cortadas em pequenos pedaços. Começamos a nossa receita por colocar uma fritadeira a aquecer com óleo e depois cortamos a nossa batata assim em pequenos cubos. E agora vamos fritar toda a batata. Eu vou fritar a minha por duas vezes. Já piquei as duas cebolas grosseiramente. Vamos colocar noutra frigideira. Colocamos um pouquinho do azeite, dos 200 ml, colocamos um pouquinho e reservamos o restante. E vamos levar o azeite a aquecer. Já com o azeite quente vamos adicionar a cebola. E vamos mexendo e deixar fritar até ficar macia. Quando a cebola já estiver a ficar macia, vamos adicionar o pimentão doce. Vamos envolver assim bem. E vamos desligar. E agora reservamos. Este não é o bacalhau, é bacalhau de molhado. E as minhas 3 postas eram postas grandes, eu cortei assim em pequenos pedaços e agora coloquei aqui com papel absorvente para secar, para ele não ficar assim muito úmido. Agora vou bater, começar por bater os 4 ovos. Batemos-os muito bem com um garfo. Aqui vamos colocar farinha no outro pratinho. Vamos colocar uma frigideira com azeite a aquecer. Aqui na frigideira vamos colocar o restante azeite. Que tínhamos reservado há pouco. Vamos deixá-lo aquecer bem antes de colocar o bacalhau a fritar. Aqui no meu fogão me dei a disposição das minhas frigideiras, porque assim vai ser mais fácil para eu fritar o bacalhau. Então vamos agora ao bacalhau. Já com azeite quente vamos passar o bacalhau bem por farinha. Depois caçamos pelo ovo. E vamos levar a fritar no azeite. Voltamos a fazer o mesmo processo a todo o bacalhau. Escorremos assim um pouco. Vamos virando agora o bacalhau. Sem deixar queimar. Vamos assim deixar só ficar douradinho. Esta frigideira é a grama que dá para eu colocar todo o bacalhau. Eu hoje usei quatro ovos, mas não é necessário. Os meus ovos eram bem grandes e sobrou mais ou menos um ovo. Por isso podem primeiro só bater três ovos e depois bem. Se precisarem de mais, voltam a bater mais. E assim se escusam de se escurdiçar. Vão virando assim o bacalhau para ele também fritar assim do lado. Eu vou virando assim ao alto. Ele assim também frita de ambos os lados para ficar todo o mesmo douradinho. Assim bem douradinho e bem frito. Vou fritar numa temperatura média para ele também não queimar muito de repente. A minha placa de indução está a sete. Vamos retirando as primeiras postas que de bacalhau começámos a fritar. Já estão assim douradinhas. Vamos retirando aqui para um prato com um papel absorvente. Estas últimas vamos deixar ficar mais um pouquinho a apurar. Eu gosto dele assim meio douradinho e bem frito. Ele como não está a fritar a uma temperatura muito elevada, assim vai fritando devagarinho e não queima. E também não queima o molho, porque nós depois vamos usar este molho. Retiramos o restante bacalhau. E agora neste azeite que nós fritamos o bacalhau, vamos voltar a colocar a cebola. Reduzimos o volume. E agora neste molho vamos voltar a colocar o nosso bacalhau, para ele apanhar o sabor, assim do molhinho. Se tiverem uma tampinha que dê para tapar a vossa frigideira, podem tampar durante 2 ou 3 minutos, para ele apurar mais o sabor. Já deixei aqui mais ou menos 3 minutos a apurar. Vou agora desligar. Eu hoje para a minha receita vou servir assim numa travessa tradicional. Vamos começar por colocar as batatinhas. Vou adicionar só umas pedrinhas de sal nas batatas. Que eu há pouco no molho não coloquei, mas podem adicionar ao molho. Como o bacalhau às vezes já é um pouquinho temperado, eu não adicionei nenhum sal. Isto também é ao gosto de cada um. Agora vamos começar por colocar as nossas postinhas do bacalhau, por cima das batatas. E agora vamos a regar com o molho. Eu gosto de decorar o meu bacalhau com um raminho de salsa. E com o tomate cherry, cortado ao meio. Vou cortar alguns. Nós cá em casa todos adoramos muito este tomate. Fica bem agora assim nesta comidinha. Tanto em saladas. Tanto em saladas. Vamos colocar assim. Espalhado pela travessa. Apesar deste prato ser um prato pronto, muito à base de frito, mas de vez em quando também sabem assim uma comidinha diferente. Mas fica super saboroso. Não tem gente de experimentar. Agora porbolhamos assim com um pouquinho de salsa. Isto a quantidade também já é ao gosto de cada um. Aqui está mais uma receitinha de bacalhau pronta a servir. Espero que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal. Visite as nossas redes sociais. Deixe um like. Beijinhos. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto